Música Nobody cares my feelings Everybody cares just poverty and we'll deal it Nobody cares my feelings Everybody cares just poverty and we'll deal it Why am I a quiet-up? What am I a quiet-up? All of those people who are for me are for me I was having my heart-up And I was having my heart-up Where am I a quiet-up? I'm not a quiet-up Why am I a quiet-up? How am I a quiet-up? I am a quiet-up, I've broken myself I'm like myself, I'm just as a rock and I'm here I did myself, my eyes-up My eyes-up, my eyes-up-up My name is gum I'm a quiet-up for me now My life-up, my mind is a good-up Yes, I'm a quiet-up Eu não consigo muito, acho que tem que sermos Nãoい re-encilho, não tem dinheiro, tem dinheiro Eu falo que, eu estou ricaressa Para não ter seu nome, que é verdade Mas, meus amigos, está muito bom Essa vida, eu tenho a resposta Tudo bem, todos estão我在 Todos estão me ouvindo D putem, eu mudei Que como não-cses tenho Eu vou-lhe de minha vida Eu não consigo, não sei que eu vou Quando, eu disse Que eu sou de todo mundo, que eu não me deixo Porque eu só consigo Todos estes, todos os dias Para eu verص編 L해서, já sei que eu consigo Certo aqui, eu não perdoe Eu não consigo sectors Eu não consigo Eu só diria Umbiço é um grandeza, que eu estou a cair, eu lidei, eu falo, eu não vou cair, mas eu não me entendi, eu não me perdi. Eu estou a casa na terra, eu tenho uma vida, eu tenho um alimento. Eu estou a ter muito lucido, não estou a ter me conhecido, e não me arraste. Eu não tenho nada, eu não tenho um grande problema, eu não tenho uma grande coisa, mas eu não tenho uma minha cabeça. Eu vou abrir a cabeça, eu vou abrir a cabeça, eu vou abrir a cabeça. Eu vou falar um pouco, por favor eu não posso dizer isso, mas eu quero ir atrás. I can't wait to find a song What I feel like is a song Like my big voice I know my words I've never seen my song If I can listen to my song I can't remember 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 What I can do I can't remember People ask me Mujhe kia hua hai tujjhe Kisco rog rog ke vaapas bula raha hai Tujjhe kia lagata hai Aayegi o vaapas Ya sab kuch likna Tera virtu hi ja raha hai Khiar chhod Ab tujjhe karunga Main force nai Akei teeri marazi Me doonga ziada zor nai Bars eek bar bol de Mere kan mein áke Ki mujhe tujse fyaar Nai mil gaya Mujhe or koi Nobody cares my feelings Everybody cares This profit table feeling Nobody cares my feelings Everybody cares Mujhe tujse fyaar nai mil gaya Mujhe or koi